A Bíblia diz que dois anjos entram dentro de Sodoma e Gomorra, peraí, 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 eu estou dizendo dois anjos santos, que andavam em santidade, dois anjos puro, porque tem pureza, dois anjos de Deus, vão entrar em duas cidades totalmente entregues ao pecado para livrar um e sua família, se não fosse para o Ló, o anjo entrava em Sodoma e Gomorra? Se não fosse para livrar Ló, os anjos teriam entrado em Sodoma e Gomorra? Sim ou não irmão? Claro que não, mas vai entrar para livrar um, porque tem lugar que Deus entra só por causa de um, tem balada que Deus vai entrar, não costuma ir não, mas vai entrar, porquê? Porque tem um Ló perdido lá, e Deus vai entrar para tirar, não, você não entendeu não? Eu estou dizendo que se Deus tiver que entrar dentro de um prostíbulo por causa de um mar, Ele vai entrar para libertar, eu estou dizendo que se Jeová tiver que entrar dentro de um bar, aonde está todo mundo empregado por causa de um para libertar, Jeová vai entrar, eu estou falando que se Jeová tiver que entrar no meio do tiroteio, para livrar um, por causa da tua oração, Abraão, algum Ló, teu sobrinho vai receber livramento, se Abraão ora e sobrinho recebe livramento, ainda mais quando a mãe ora para Deus guardar filho, ainda mais quando o pai ora para Deus guardar filho, se oração de tio tem poder, o que dirá oração de mãe? Mãe, o que dirá oração de pai? O que dirá oração?